Fala pessoal, tudo certo? Bom, no vídeo passado a gente criou esse menu aqui customizado para o nosso joguinho e agora a gente vai para a parte do jogo mesmo. Então a gente vai fazer essa bolinha aqui, cair com a gravidade e pular quando a gente tocar na tela. Preparados? Então, vamos lá! Muito bem, vamos executar aqui o nosso jogo e ver a estratégia para o vídeo de hoje. Então tem o nosso player que está aqui centralizado na tela, está com um tamanho indefinido. Então a primeira tarefa seria colocar um tamanho definido para esse player e posicionar ele aqui na lateral esquerda, na metade da altura da tela. Então essa é a primeira etapa. Depois a gente vai programar a gravidade e depois a gente vai fazer o controle desse player. Então vamos lá para a primeira etapa. A gente vai abrir aqui o hashbird.kv e vai até a última linha onde a gente definiu aqui a tela de jogo. A gente vai adicionar aqui um float layout e adicionar o nosso player aqui para esse float layout. E definir aqui algumas propriedades deste player. A primeira delas a gente vai colocar aqui allowStretch. Lembra que eu falei que ele estava com um tamanho indefinido? É porque se a gente não colocar aqui esse allowStretch, ele vai ficar com um tamanho dependendo da resolução da tela. Então se a gente colocar esse allowStretch, aí ele vai ficar do tamanho que é o widget mesmo. Ou seja, se a gente colocar aqui, ele vai estar do tamanho da tela, que é o tamanho do nosso player atualmente. Ok? Muito bem. Depois disso, a gente vai colocar aqui um tamanho fixo determinado para ele. E para isso a gente tem que desligar o size hint e colocar um size aqui. Esse size eu vou colocar como uma fração da tela. Se você colocar dp, o tamanho relativo do player em relação à tela pode variar dependendo da sua tela. Ok? Então por isso que eu vou colocar aqui uma fração da tela. Então eu vou colocar aqui size root.height, que seria a altura da tela dividido por 15. É para os dois aqui, né? Para a largura e para a altura. E aí a gente vai definir agora a posição. Então, posição x, ele vai ficar root.width, que é a largura da tela, dividido por 20. E o y.put.height sobre 2, né? Para ele começar na metade aqui da altura da tela. Ok? Muito bem. Então, posicionamento e dimensionamento do player feito. Agora a gente vai colocar aqui um id de player, para a gente poder acessar isso lá no Python. Ok? Muito bem. Agora, vamos testar aqui e ver se está tudo certo com o nosso player. Então ele tem um tamanho aqui fixo que a gente determinou, né? Uma certa distância aqui da lateral esquerda. Agora a gente tem que fazer a gravidade atuar aqui sobre o nosso player. Então, vamos relembrar um pouquinho de física aqui no nosso main.py. E aí, quando a gente entrar nessa tela de jogo, a gente vai ativar essa gravidade. Então, on, enter. A gente vai chamar um método que vai ficar atualizando a posição do nosso player. E para isso, a gente vai ter que agendar o intervalo de execuções aí. A gente vai aqui importar o clock para isso. Então, fromKiveClock, importClock. E aí, esse método, a gente vai colocar aqui clock.scheduleInterval. O método que a gente vai criar update, para atualizar a posição da tela. E aqui a gente tem que colocar a fração de tempo em que esse método será chamado. Que eu vou colocar 30 vezes por segundo, ok? Então, vamos definir aqui o método update. Que é o que vai atualizar a posição do nosso player. Então, para isso, a gente precisa de uma referência do nosso player, né? Por isso que a gente colocou o id lá. Então, se a gente colocar aqui id.player, a gente tem a referência lá do player. Bom, outra coisa que a gente vai ter que fazer aqui é a parte da física. Ou seja, a gente vai ter que colocar aqui uma propriedade que vai ser a velocidade do nosso player. Que a gente vai criar aqui como se fosse uma propriedade numérica. Então, para isso, a gente tem que importar aqui. FromKiveProperties. ImportNumericProperty. E aí, a gente vai inicializar a velocidade aqui. Property para zero. Muito bem. Agora, a gente vai ter que ir atualizando essa velocidade e a posição do nosso player no tempo. Então, como que a gente vai fazer isso? Vai acessar aqui a propriedade que a gente acabou de criar, né? Aqui a speed. E vai atualizar ela conforme a gravidade. Como a gravidade está para baixo, é menos, né? Negativo. A gente vai colocar um valor aqui, por enquanto, qualquer, né? Vou colocar 500, por exemplo. Vezes o ΔT. Que, nesse caso, é 1 sobre 30. Ok? Então, depois que a gente atualizou aí a nossa velocidade, a gente vai atualizar a posição, né? No caso, o Y do nosso player. Que ela vai ser, então, é self-IDsplayer.speed, vezes o ΔT, que é 1 sobre 30. Ok? Muito bem. Então, vamos testar aqui e ver se o nosso player cai. Dá um Start e aí ele começa a cair. Certo? Bom, a gente vai ter que ir ajustando aí o valor dessa gravidade para ele ficar mais interessante para o nosso jogo. Você pode fazer de diversas maneiras. Uma maneira interessante é você usar uma fração da tela. Então, se você colocar aqui self.height, por exemplo, você está usando uma referência do tamanho da tela. E aí, você pode multiplicar aqui por uma fração disso. Então, sei lá, 0.5, por exemplo. E aí, você vai experimentando valores aí, até você achar que a gravidade está legal. Então, eu acho que ela está um pouco lenta ainda, né? Se eu colocar aqui só self.height. Vamos ver aqui, experimentando. Agora, acho que está interessante. Podemos deixar desse jeito. E agora, a gente vai fazer o controle, né? Então, toda vez que a gente tocar na tela, a bolinha vai pular. Então, como que a gente vai fazer isso? Definir aqui o método onTouchDown. E esse onTouchDown vai ser chamado toda vez que a gente clicar na tela. Então, toda vez que a gente clicar na tela, vai atualizar a velocidade do nosso player. Então, self.id.player.speed. Aí, a gente pode colocar um valor aqui que a gente quiser. Por exemplo, uma fração aqui do height. Pode ser 0.7, por exemplo. Vamos ver aqui como que vai pular a bolinha. Caiu. Cliquei. Ele pulou. Bom, e aí vocês vão experimentando aí, né? Toda vez que eu vou clicando aqui, ele pula. Eu acho que a gravidade ainda está um pouquinho lenta. A gente poderia melhorar. Mas eu vou deixar essa tarefa aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E até o nosso próximo vídeo. E até o nosso próximo vídeo.